Senhor, Tua Palavra escondi Para não pecar contra Ti Senhor, meu Deus Querem seduzir meu coração Oferecendo a glória deste mundo Mas eu nasci pra Tua adoração Sim, eu nasci pra Te adorar A minha vida é obra de Suas mãos A força que há em mim vem a Ti, Senhor O meu chamado vem do Teu coração Aonde eu fiz o bem a Tua permissão O que eu posso cumprir sem o Teu querer? O que eu posso fazer sem o Teu agir? Rejeito a vaidade que houver Me usa, Deus Eu sou Teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salta é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus Sou apenas instrumento Teu Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus Eu luto, mas quem vence a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver É somente do Senhor Eu pertenço a Ele A minha vida é obra de Suas mãos A força que há em mim vem de Ti, Senhor O meu chamado vem do Teu coração Aonde eu fiz o bem a Tua permissão O que eu posso cumprir sem o Teu querer? O que eu posso fazer sem o Teu agir? Rejeito a vaidade que houver Me usa, Deus Eu sou Teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salta é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus Sou apenas instrumento Teu Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus Eu luto, mas quem vence a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver É somente do Senhor Eu pertenço a Ele Nos palcos da terra Te louvarei Por onde eu for Te exaltarei, Te adorarei Me usa, Deus Eu sou Teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salta é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus Sou apenas instrumento Teu Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus Mas quem vai na frente é Deus Mas quem vai na frente é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver É somente do Senhor Eu pertenço a Ele Eu pertenço a Ele Eu pertenço a Ele